E em Eugenópolis, que fica na mesma região, um casal ficou ferido depois que o carro que eles estavam capotou. Foi no domingo de madrugada, no bairro Pouso Alegre. Segundo a Polícia Militar, eles seguiam o sentido Muriaé, quando o motorista perdeu o controle da direção. A sargento Joseléia, da Polícia Militar, tem detalhes. Vamos ver, balança aí. Acionados via 190, comparecemos ao bairro Pouso Alegre e Eugenópolis e deparamos com o veículo HB20 capotado e um casal ferido. Acionamos o corpo de bombeiros de USAMU, os quais socorreram o casal ao Hospital São Paulo, em Muriaé.